Bom dia. 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 da academia no final da sessão, foi caótico, então aproveito para entregar agora. Então eu queria lhe entregar aqui o documento da ABC, aos candidatos à presidência do Brasil, tem uma série de propostas para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento da inovação também, que é uma plataforma realmente de governo, de Estado, até mais do que governo, para ciência, tecnologia, inovação, e o título é ciência, tecnologia, economia e qualidade de vida para o Brasil, uma vez que ciência, tecnologia e inovação estão intimamente ligadas à qualidade de vida. Quero transmitir também esse projeto de ciência para o Brasil, que foi um trabalho de mais de dois anos, envolvendo 180 cientistas e que fizeram esse volume, que tem 16 capítulos, conversando sobre várias áreas da ciência brasileira, com estado da arte, propostas de política científica, e também tem um capítulo aqui especificamente sobre inovação. Então esse livro aqui, Projeto e Ciência para o Brasil. Presentinho aí, uma lembrança, e finalmente, esse livro aqui, que é o livro que comemora os 100 anos da Academia Brasileira de Ciências, Ciência no Brasil, e que também tem uma história da ciência no Brasil aqui. Em particular, aqui dentro na página 20 do livro, a página 20 fala sobre o Sobral, o eclipse solar em Sobral. Então está aqui a descrição da reunião de ciências que ocorreu naquela época, a observação de um eclipse, foi fundamental para confirmar o material do Einstein. Está aqui essa literatura para o senhor. Então, eu queria, logo de início, fazer uma breve introdução, cinco minutinhos, está bom? Cinco a dez minutinhos, sobre a questão da ciência, da inovação no Brasil. Quero começar com uma questão emblemática e muito recente. Há pouquíssimos anos atrás, as pessoas diziam que o pré-sal seria uma aventura, ia dar certo, caro demais. Agora o pré-sal é responsável por mais de 50% do petróleo produzido no Brasil. Não foi sorte, não foi mágica, foi ciência. Ciência que envolveu laboratórios espalhados pelo Brasil inteiro, colaborando com a Petrobras e que levaram a essa grande produção de petróleo, de melhor qualidade até o petróleo do pré-sal. Temos muitos outros exemplos. A segurança alimentar é outro exemplo da ciência brasileira. A produtividade da agricultura é um grande exemplo da ciência brasileira. A produtividade da soja foi aumentada, multiplicada por pelo menos quatro meses. Em alguns estados, em algumas regiões do país, chega até oito vezes, com aumento de produtividade. Ciência brasileira. Embraer, ciência brasileira. Separação de isótopos de urânio, lá no Centro Tecnológico da Marinha, ciência brasileira. Empresas com base tecnológica, com protagonismo internacional, temos várias aqui no Brasil, ciência brasileira. Então, a ciência brasileira já deu demonstrações que servem à sociedade brasileira. Na área de saúde, essas demonstrações são evidentes. Tivemos a epidemia recente da Zika, onde a ciência brasileira brilhou intensamente, não só através de publicações importantes, das melhores revistas internacionais, mas também mostrando à sociedade que nós, esses cientistas, estão aí para enfrentar os problemas que afetam a sociedade brasileira. Então, em várias áreas, nós, a ciência brasileira demonstrou que consegue atender às exigências, às necessidades da sociedade brasileira. Temos vários desafios pela frente. De fato, esses projetos, esses programas, apontam para esses desafios. O Brasil tem um grande desafio em novas tecnologias. É um lugar ideal para desenvolver uma biotecnologia baseada na biodiversidade brasileira. Nós temos 20% da biodiversidade mundial. Uma biotecnologia baseada nessa biodiversidade vai ajudar a fazer medicamentos para a população, vai ajudar a democratizar tratamentos de saúde que custam caríssimo hoje em dia, que nós podemos baratear com ciência brasileira. Temos a questão das energias alternativas, que também depende da ciência para serem realizadas. A inteligência artificial que vai mudar o panorama mundial. O Brasil não pode ficar atrás disso. Temos, no entanto, problemas. De 2011 a 2017, o Brasil desceu 22 casas no índice global de inovação. De 47º lugar a 69º lugar. Então, temos um problema na área de inovação. Basta ver que, se nós olharmos o percentual de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, o percentual do governo é entre 50% e 60%. O percentual das empresas é o resto. Na Coreia do Sul, o percentual de investimento de empresas é 3 quartos do investimento total. Então, na área de inovação, nós temos uma questão que precisa ser enfrentada, e esse documento menciona pontos importantes para enfrentar esse problema. Criar-se um ambiente de inovação no Brasil que está faltando. Isso não tem jeito. Tem que ter liderança do governo. Em outros países tem sido assim. Quando houve uma verdadeira reviravolta nos Estados Unidos, na época em que o Sputnik foi lançado pela Rússia, pela União Soviética, foi um discurso do Kennedy que mudou a situação. Ele disse, em menos de uma década vamos botar um homem na lua e colocar em nove anos. Mudaram o ensino básico, daram a educação básica, mudaram o perfil industrial e colocaram um homem na lua. Então, nós estamos precisando no Brasil dessa ação de governo, uma ação firme, liderando no sentido de colocar a sociedade brasileira nos trilhos, nos trilhos da educação de qualidade para todos, na ciência e tecnologia, da inovação tecnológica, da inovação social. Então, tudo isso é muito importante. Claro que as empresas devem participar, mas a liderança tem que vir do governo. Por isso mesmo é que estamos convidando os candidatos a presidente para colocar a ciência e tecnologia na pauta. Houve uma pesquisa recente que mostrou que os problemas prioritários para os cidadãos brasileiros eram saúde e educação, suas áreas que estão estreitamente ligadas à ciência e tecnologia. Eles não falam diretamente em ciência e tecnologia, mas falam indiretamente em ciência e tecnologia. Então, o Brasil tem atualmente cerca de 700 pesquisadores por milhão de habitantes. Países da OCDE têm 3.500 pesquisadores por milhão de habitantes, alguns têm 7.000, 8.000 pesquisadores. Então, a Argentina tem 50% a mais que nós. Agora, se isso fosse jogo de futebol, dava briga. Então, temos 700. Por que temos 700? Não é só a questão do ambiente de inovação. O ponto central aí é a educação básica. Nós estamos desperdiçando milhões de cérebros nesse país. É um país desigual e a educação básica não está ajudando. Ao invés de eliminar a diferença entre estudantes que vêm do lar em que nasceram, ela reforça. Reforça. Os estudantes das comunidades têm educação pior que os estudantes da classe média, das classes mais abastadas. Então, são questões importantes que a Academia Brasileira de Ciências vem levantando já há muito tempo, com várias publicações nossas mencionando essas questões, e que têm que ser atacadas. Não podemos esperar mais. Outros países estão levantando voo e nós estamos patinando. Essa é que é a verdade. Recentemente, em alguns anos, tínhamos cortes orçamentários que atacaram violentamente a ciência e a inovação no Brasil. O senhor mesmo mencionou na entrevista coletiva que o Brasil tem agora o menor orçamento de ciência e tecnologia dos últimos 16 anos. Comparando com o orçamento de 2010, corrigido pela inflação, o orçamento desse ano é cerca para ciência e tecnologia, tirando a parte de comunicação que foi agregada ao Ministério. É cerca de um terço, um pouco mais de um terço do orçamento de 2010. Essa é a razão da crise. É por isso que jovens pesquisadores estão deixando o país. É por isso que laboratórios estão fechando. É por isso que existe desesperança na comunidade científica brasileira. Nós temos que reagir. Nós temos que reagir. Então, o teto de gastos, parte da premissa de que para reduzir a dívida em relação ao PIB, é preciso cortar gastos. Esquece-se que uma maneira de reduzir essa relação é aumentando o PIB. E que aumenta o PIB é a ciência e tecnologia. Então, eu não sei, eu acho, até outro dia eu brinquei. Eu acho que devia ser obrigatório que os nossos economistas tivessem cursos sobre importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento nacional. Parece que perderam esse curso na sua graduação, na sua pós-graduação. Importantíssimo isso aí. Enquanto eles dizem que em época de crise é preciso cortar gastos e todos têm que se sacrificar, a China, em época de crise, aumenta seu investimento em pesquisa de desenvolvimento. Em particular, aumentou em 2012 o investimento em pesquisa básica em 26% em relação ao ano anterior. atingindo 2,05% e pretende atingir em 2020 2,5% em pesquisa de desenvolvimento. A Coreia do Sul já passa dos 4% e quer chegar a 5% do PIB. Os Estados Unidos deram um belo exemplo até para o nosso Congresso Nacional. Trump enviou para o Congresso norte-americano uma proposta orçamentária com cortes severos na parte de ciência e tecnologia. O que é que fez o Congresso? Numa ação bipartidária, anulou os cortes e, além disso, agregou ao orçamento 20 bilhões de dólares. Uma resposta bipartidária e o Trump humildemente teve que assinar, porque eram os dois maiores partidos apoiando essa reviravolta no orçamento. Então, essa questão é fundamental para a ciência brasileira. A Academia Brasileira de Ciência, a SBPC, tem lutado muito em relação a isso. As sociedades científicas, em geral, estão juntas nisso. Nós temos uma frente aí com o Conselho de Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia, com o Andifes, com o Conselho de Fundações de Amparo à Pesquisa, com o Conselho de Secretarias Municipais de Ciência e Tecnologia, uma frente em defesa da ciência e tecnologia. E fazemos isso, candidato, terminando, porque acreditamos que, no mundo contemporâneo, o poder do conhecimento é muito maior que o poder das armas. Muito obrigado por sua presença. Muito bom dia a todas e a todos. Mil perdões pelo involuntário atraso. Estou na área aqui já há 15 minutos de antecedência, mas só consigo chegar aqui e eu tenho horror a isso. Portanto, me desculpem e eu quero ver se eu tento ser o máximo objetivo possível para não lhes importunar muito mais do que já fiz. Meu caro professor, doutor Luiz Davidovich, cujo nome cumprimento a toda a comunidade técnico-científica do Brasil. Não sem saudar também uma mulher, professora Helena Nader, que tem um papel extraordinariamente relevante e é referência para mim desde muitos anos. Enfim, eu já comecei a correr o risco, vou fazer como de não nomear todos. Cumprimentei um homem e uma mulher e vou fazer como a gente fazia nos antigos comícios do Ceará. Demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Eu faço aqui duas, uma apresentação de um breve currículo para credibilizar o que eu quero dizer aqui, que é um pouco eloquente, porque eu me sinto num momento absolutamente importante da minha caminhada rumo à presidência da república, se for essa a vontade da maioria do povo brasileiro. Eu tenho no meu currículo a honra de ter sido governador do Ceará, que criou o sistema de ciência e tecnologia. Criei a Secretaria de Ciência e Tecnologia, criei a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa, que criei a lei que vinculou parte do ICMS ao financiamento, e lá não se trabalha contingenciamentos, portanto é de status contínuo. Participei e mediei pessoalmente, porque me interessa muito isso, a discussão entre, a divisão desse fundo entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, tenho muitos vivos esses argumentos de lado a lado. E, como eu compreendo que a ciência e a tecnologia é um desdobramento sinequano da educação, eu também apresento alguns dados. Saiu muito recentemente o dado da avaliação do ensino fundamental do Brasil, e o Ceará, que tinha 77 das 100 melhores escolas fundamentais do país, agora tem 82 das 100 melhores escolas fundamentais do Brasil. É muito lisonjeiro, em homenagem aos professores, à comunidade que trabalha nisso, aos pais de alunos, aos estudantes, que são, afinal de contas, aqueles que têm sido avaliados e têm nos dado esse orgulho, é muito lisonjeiro para nós imaginar que só restam 18 das melhores escolas para o resto do Brasil inteiro. E o melhor IDEB do país é onde nós começamos esse trabalho, é a minha cidade, Sobral, que é onde se desenhou, onde se observou o eclipse, por uma fatalidade, nublou na mesma latitude na África, mas nós temos um orgulho muito grande disso, temos monumentos, temos uma série de memórias disso. Então, isto dito, que é a autorreferência de candidato precisando de voto, vamos conversar um pouco sobre a questão programática. Deixem, por favor, que eu lhes fale sobre o Brasil em geral, porque de ciência e tecnologia, muito mais entendem vossas mercês do que eu. Não que eu deixarei de refletir isso especificamente, mas eu tenho pedido aos auditórios que a gente procure compreender de forma holista a grave e complexa questão brasileira, sem o que as nossas agendas ou identitárias, por um lado, ou fragmentárias, ainda que nobilíssimas, por outro, não terão guarita, não terão desdobramento, não terão praticabilidade. Eu quero também, ainda, saudando as autoridades civis, militares e eclesiásticas, cumprimentar o jovem Pedro Fernandes, que é o nosso candidato a governador do PDT, foi secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, e é uma alternativa que nós estamos querendo oferecer ao povo do Rio de Janeiro diante de tudo que tem acontecido. Pois bem, eu dizia que o Brasil precisa conhecer de forma complexa o quadro nacional. Eu posso falar em pé? Eu acho que esse microfone... Não, caso. Está com ele de professor. Eu tenho dito, basicamente, que o Brasil precisa mudar, e isso, parecendo ser um truísmo em certos ambientes, como provavelmente é esse, não o é se nós cotejarmos com um certo consenso que há na elite brasileira. E a elite aqui não é uma coisa que eu quero falar como seu ponto de vista negativo. A elite são os tomadores de decisão, são as referências da política, da economia, que celebram aí uma espécie de consenso que absolutamente está nos levando para o brejo, mas de uma forma absolutamente chocante. Se não vejamos, para nos proteger das emoções, das paixões, os números. O Brasil tem hoje, tenho repetido, 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões e 200 mil pessoas na informalidade. E vamos ver, isso aqui significa que tem 32 milhões de pessoas, mais 13, 700, fora de qualquer esforço de produtividade coletiva, fora de qualquer contribuição para os regimes previdenciários, que tem, por lógica, a relação formal de trabalho. Então, não é trivial. E o Brasil tem 63 milhões de pessoas, quase metade da população ativa, com o nome sujo no SPC, colapsadas no crédito, que é o principal motor na vida brasileira de atividade econômica, que é o consumo das famílias. O desdobramento disso na vida social nos indica a selva, para reforçar a ideia de que nós precisamos mudar. O Brasil anotou nos outros 12 meses, oficialmente registrados, 63.880 homicídios. Quase todos jovens, quase todos pobres, quase todos pardos das periferias do país. O Brasil anotou, isso me choca, cada dia que eu vou estudando, me dá um nó na garganta, infelizmente eu transformo em energia para lutar. Às vezes até, com certo gás, como chamar esse Bolsonaro de jumento de carga, porque é necessário que a gente desmoralize esses sargentões que acham que podem tutelar a vida nacional. Isso tem que ficar bastante claro, porque esse tipo de cobra a gente deve matar antes de nascer. E eles estão muito agitadinhos, estão muito, muito animadinhos, muito agitados, estão se sentindo autorizados a fazer. Pois bem, o número que eu queria dizer que me traz esse nível de desasperação é que oficialmente se registraram 60 mil estupros de mulheres brasileiras nos últimos 12 meses. E os especialistas me dizem que isso deve ser menos de um terço da verdade, porque as mulheres se constrangem de ir às delegacias, muitas delas, não é, pela essa violência machista, se sentem semi-culpadas, meio-culpadas de terem sido vítimas desta barbárie, porque pintaram o rosto de um jeito ou usaram a roupa de outro jeito, acolá. Então, esses números já deveriam recomendar a uma sociedade que tem sensibilidade social a necessidade de mudança. Mas aí alguém acha que eu sou vesgo, inclinado para a esquerda e tal, mas vamos olhar aqui outro número. O Brasil fechou 220 mil pontos de comércio do desmantelo do governo Dilma para o fundo do posto do governo Temer. 220 mil lojas foram fechadas em três anos no Brasil. 13 mil indústrias fecharam no nosso país, numa hora que a gente precisa desesperadamente industrializar o país, agregar valor, gerar empregos, cobrar os impostos que são mais volumosos que vêm da indústria. 13 mil indústrias foram fechadas no Brasil, mantendo do governo Dilma para o fundo do posto do governo Temer. 1.300 no último ano, 1.600 no último ano. O que significa que a tendência está recrudescendo nesse momento. Ou seja, para não descansar a qualidade que tem, essa ideia distinta da maioria do nosso povo, não, aqui está um punhado de números muito eloquentes a recomendar a mudança. E aí começa o drama político brasileiro. A mudança, concordem comigo, a mudança não se trata de trocar Francisco, Maria ou José por Pedro, Antônio ou Rita. Se fosse isso, era mais fácil. O problema do Brasil é muito mais grave e complexo. Trata-se de desenhar estruturalmente uma compreensão do Brasil, do seu papel no mundo, e a relação complexa do Estado Nacional Brasileiro, falido com a nossa economia, e com as inerências dessa economia, entre elas e especialmente a inteligência nacional, a ciência, a tecnologia e a inovação. Ou seja, é preciso que nós nos livremos de alguns dogmas que ainda hoje infestam a vida nacional, depois de todo esse descalabro, e que vem na esteira de uma avassaladora onda de propaganda ideológica, que é capturada no Brasil por uma certa elite, pouco lida, ou parte dela muito lida, mas lida nos manuais dos Estados Unidos, que não compreendem empiricamente a observação da nossa realidade, e ficam replicando esse dogmatismo, usando exemplaridades caricatas que não faltam, da deformação do Estado. Então, o Estado brasileiro está cheio de deformações, a corrupção virou o centro do discurso reacionário brasileiro, e aí nós chegamos ao paroxismo em que o moralismo de Goela está a serviço da imoralidade mais grave e mais chocante do país. Olha, é um inferno o ambiente onde nós estamos. Para racionalizar isso, substituir esse debate passional, fascistóide, por um lado, ultra-caudilesco, por outro lado, nós precisamos tentar o método. E a ideia aqui é oferecer ao povo brasileiro, com começo, meio e fim, as bases de um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa e abre uma pulsão de conflitos, todos politicamente muito arriscados. projetos, por exemplo, supõem banir do imaginário da elite brasileira o mito neoliberal, a crença ilusória que jamais funcionou na história da humanidade, em tempo algum, de que o laissez-faire, de que o espontaneísmo individualista do mercado tenha força, condição, a inteligência e as energias para resolver o nosso problema. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. E, a partir da crise de 2008, não há mais um sequer acadêmico relevante no mundo que defenda esta impertinência. Por uma questão simples. A questão simples é, as condições de empreender não são globais. a única coisa que está globalizada de verdade é a informação. E a informação plota na cabeça de cada periférico do planeta Terra uma expectativa de consumo que se refere ao bom, bonito e barato que a vanguarda produtiva mundial produz em condições muito peculiares. E essas condições não são democraticamente espalhadas pelo globo terrestre. A condição de financiamento. No Brasil, nós não temos nem a palavra em português para nomear venture capital. Que é o dinheiro que se associa a uma inovação de alta potencialidade, mas de alto risco porque não tem precedente, sem garantias, porque o inovador normalmente é um jovem pesquisador que não tem patrimônio, que está começando. Ou seja, aqui não nasceria nem o Facebook, nem o Google, nem a Apple, nem a Microsoft, nenhuma dessas startups que explodiram no mundo. Porque estou falando do perfil do capital. Falar do custo já é quase vulgar. Nos Estados Unidos se financia, quando se toma um empréstimo, um agricultor, um pecuarista, um comercial, um comerciante, a 1,75% de taxa de juros ao ano. Aqui no Rio se desconta 1,75% a duplicata ao mês. Põe para competir uma economia que se financia nessa condição com a outra, arbitrada por um consumidor incalto que está simplesmente buscando o bom, bonito e barato, sem qualquer outra ordem de consideração, não fica uma, meu irmão, vai ficar na rima. Mas a outra questão é a escala. A outra variável que não é globalizada é que as vanguardas globais se apresentam para competir com mega escala. E escala é basicamente o ponto de partida de economia doméstica, de mercados internos, que o Brasil potencialmente tem e que abandonou como um valor intrínseco, destruindo a própria possibilidade de você usar isso como uma potencialidade competitiva nas relações internacionais. Resultado prático, uma calça jeans produzida em um bilhão de unidades numa fábrica de Xangai chega mais barato do que custa produzir na sulanca de Caruaru, onde toda essa agenda reacionária do empresariado descuidado do Brasil, a agenda já está praticada. Lá não tem direito trabalhista, lá não tem previdência, lá não tem tributo, lá não tem absolutamente nada. E a calça jeans chinesa chega lá mais barata, porque é um bilhão de unidades, é mais barato produzir e basta ganhar meio centavo na unidade. E terceira assimetria tem a ver centralmente com o nosso encontro hoje. Esse produto ou serviço que as vanguardas oferecem se apresenta para competir up to date ao último estágio de domínio tecnológico. Incautamente, nós não somos induzidos a refletir a nossa decisão de consumo, mas nós queremos o último estágio. É o smartphone de última geração, com tantos megapixels na câmera, é o meio de diagnóstico médico de ponta, é a química fina de ponta, é o bem de capital de ponta, é a informática embarcada de ponta. E nós descuidadamente fomos achando que podíamos competir como se o domínio técnico-científico fosse uma coisa democraticamente distribuída pelo mundo. Não é. Pelo contrário, já está virando gueto dentro das nações desenvolvidas. Você comparar a qualidade do trabalho de um trabalhador do Vale do Silício, na Califórnia, com um mexicano que serve a comida dele no restaurante, na Califórnia, do outro lado da rua, já está produzindo novas tensões no mundo dentro dos países de vanguarda, dentro dos países ricos, o que não dizer que os países inteiramente periféricos, como é o caso de um país como o Brasil, não se pode dar o luxo de simplesmente engatar o trem do vanguardismo produtivo, porque o nosso povo tem 208 milhões e 500 mil pessoas para consumir esse estándar de alta excelência tecnológica, que nós crescentemente desaprendemos de produzir, e o resultado prático é que bastou o Brasil crescer um tantinho de nada, se apresenta um buraco monstruoso na nossa conta com o estrangeiro, e nós ciclicamente alimentamos o nosso povo com a ilusão de que nós vamos pagar celular, microeletrônica, telecomunicações, informática com soja bruta, milho bruto, minério de ferro bruto e petróleo bruto. Essa conta não fecha. Quando vai muito bem, pelos ciclos de commodities, o Lula vira popularíssimo. Por quê? Porque estavam vendendo 190 dólares uma tonelada de minério de ferro, estavam vendendo 110 dólares um barril de petróleo, e o mesmo partido, a mesma turma, eu junto, inclusive, sempre criticando e preocupado com a falta de visão estratégica, assistimos o oposto. Quando a Dilma cai, que era 190 dólares a tonelada de minério de ferro, estava 38. O que era 110 dólares o barril de petróleo com o Lula, virou 30 com ela. Então, ao invés da gente fazer a pedagogia disso, resolvemos ir para a marquetagem e cooptar o quinto nível do baronato neoliberal, trazendo o Levi para resolver a equação estratégica do Brasil. Isto é, em rapidíssimas pinceladas, drama brasileiro. Isso nos traz ao tempo presente. No tempo presente, esse projeto, por nacional, pelas razões que eu explico, ele tem que ter um objetivo de fundo, estratégico, que ele tem que ter a dialética da partida, ser o quê? Será uma mitologia, será um devaneio, um sonho descolado da realidade. eu andei estudando nesse período que eu me retirei da política brasileira para a experiência acadêmica, eu me fazia uma pergunta, será que existe uma premissa civilizatória, será que existe um elemento objetivo que a gente possa identificar por detrás da variância institucional, das línguas, das histórias peculiares, das nações, será que existe uma premissa que explique que as civilizações se desenvolveram, por que as civilizações outras não se desenvolveram ou estão desenvolvendo a tarde da tarde. O que eu tenho para mim para discutir é que sim, que há uma premissa por detrás das línguas, das nacionalidades que são intransplantáveis que parece que as nações que sustentam o desenvolvimento historicamente ou na contemporaneidade do mundo têm três elementos em comum. Primeiro, um alto nível de formação bruta de capital doméstico, ou seja, o capital que sustenta o desenvolvimento e a civilizatória é aquele que se encontra em casa que já colide com a premissa dessa ortodoxia que está aí. Nós deveríamos ser um bom moço internacional, arrochar, cortar, destruir, provocar ele excedente, porque seremos salvos da nossa incapacidade de gerar nossa própria energia motriz do movimento pelo capital do Zú. Formação lamentável e doída. Nunca aconteceu na história do planeta Terra esta agenda alquímica, fala todo dia, Meirelles, Amoedo, essa turma que acredita piamente nessa mitologia, porque nunca estudaram e tem uma certa propensão ao colonialismo cultural. Então, basicamente, não há esse precedente. O que sustenta o desenvolvimento é o nível de formação bruta de capital. Isso é uma digressão que não cabe tanto aqui, mas vale dizer, confrontando a percepção neoliberal, que o nível de formação bruta, ou seja, a construção da poupança de uma nação, não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. No caso brasileiro, é flagrante que está fazendo mal feito pelo sistema tributário regressivo, que cobra mais de mais pobre, cobra menos de mais rico, que tributa consumo em vez de tributar retenção especulativa de renda e transação de gerações sem tributação, sem pagamento, que não cobra tributos de dividendos empresariais, que escorcham as empresas, então, país de empresa quebrada e empresário rico. Isso é, e nepotista, o capitalismo nepotista brasileiro. Segundo, jamais prosperou qualquer sociedade, volta a dizer, pouco importa o desejo institucional e mais ainda, pouco importa a retórica. Por detrás do êxito civilizatório, nós vamos encontrar invariavelmente uma coordenação estratégica entre governo, empreendedor privado e pensamento técnico. isso pode ser ao modo chinês, planos decenais, planos decenais, planos meio século, com objetivos estratégicos, pouco importam as oscilações de mercado, a China está crescendo um Brasil siderúrgico por ano, não é porque tem demanda de aço, a China está crescendo porque estabeleceu para si que em 30 anos será dominadora do mercado de aços plantos do planeta Terra. Informação, o Brasil exporta quase todo o minério de ferro que a China usa e a China já perfura 25% do mercado de aços planos do Brasil. Minério passei, agrega valor. Sabe o que a China está fazendo agora? Viu que 20% das usinas de açúcar e álcool do Brasil fecharam esse descalabro que aconteceu nos anos e a China está oferecendo comprar cana in natura no Brasil. Está oferecendo comprar cana in natura com preço artificialmente fora do mercado para simplesmente processar o combustível. o Brasil já é importador líquido de etanol dos compatriotas. Nosso país este ano já é importador líquido de etanol. Veja para onde estão levando a nossa terra esses canalhas que estão nos governando pela usurpação de que fizeram diante a certa catatonia do pensamento progressista que paralisou-se na defesa dos traumas que têm acontecido com o principal líder popular do país que é o Lula. Portanto, a coordenação estratégica aqui pode ser ao modo americano. Como o professor Luiz já nos lembrou aqui, os americanos fazem uma retórica liberal, mas quando você vai olhar a pesquisa básica, toda a extensão do domínio tecnológico vem a pretexto de encomendas governamentais de defesa, corrida aeroespacial, de saúde. Agora, o exército americano está nos últimos passos de desenvolver a vacina para dengue. a nossa Fiocruz aqui fez as cepas, daqui a pouco nós vamos importar a vacina dos Estados Unidos e pagar royalties pela réplica delas aqui. Como se sabe, os americanos não têm dengue epidêmica lá. É mais construtivo ainda um país como o nosso. E, por fim, o elemento de novo que explica o êxodo civilizatório é o investimento inteligente. Não há como se pensar em desenvolvimento com 21% de vaga para garotos de 18 a 25 anos na universidade. Isso é absoluta bobagem. Não há como se pensar em ciência e tecnologia em desenvolvimento sustentável e êxodo civilizatório com evasão de 60% das três séries do ensino médio. Isso não há chance nenhuma. Não há como um país ter produtividade com 700 mil casos de malária na Amazônia. Não há como se ter produtividade com 600 mil casos de dengue com a volta do sarampo, com a volta da poliomielite, com a volta da recrudescência da mortalidade infantil. Não dá para pensar em desenvolvimento com a escolarização média de nove anos. Isso se explica. Por exemplo, os ingleses têm as primeiras universidades ao século XIII ou pode ser o experimento coreano. Fez uma revolução tem 40 anos no seu aparato educacional, enfatizando a matemática, fazendo a jornada diária na escola ser integral e estabelecendo a premissa da matemática para as engenharias e as inovações. Isso não quer dizer que o Brasil precisa imitar necessariamente a pressa com que os coreanos focaram na matemática e nas engenharias. Temos aí todo um processo de humanidade também por qualificar, porque é aqui nesse outro universo que se ensina a alteridade. O Brasil desaprendeu a alteridade, mas agora cada um de nós empurrados por um gueto individualista na nossa instituição de máximo de confrateria. Mas no Facebook a internet veio do caminho a sua documentação está na rua e o egoísmo conquista é um problema da humanidade que replica de forma chocante. Isso é o pano de fundo do projeto que eu advogo e eu não quero descansar muito mais do que descansarei por mais cinco. A partida dialeticamente não é tão gravemente difícil de alcançar quanto parece. Tecnicamente e é preciso estabelecer isso tecnicamente o Brasil tem saída. Tem saída compreensiva com relativa facilidade. A gente pode usar aqui dois tipos de olhares nesse momento de tânimo de pessimismo de descrença que a conjuntura nos impõe. É esmagador o desânimo que acontece nas maiorias populares. Quem está saindo do desânimo está indo para uma revolta sem causa que explica essa exploração proto-fascista que nós estamos assistindo. É preciso ocupar esse sentimento aí com a ideia porque revolta sem causa só dá em ódio. Nós precisamos dar causa a essa revolta dar razões para a crença das pessoas saírem do desânimo dialeticamente. Então, o exemplo do Brasil entre 1950 e 1980 este país com o mesmo céu com o mesmo chão com o mesmo povo todas as contradições disso é citado nos compendios de economia global como um milagre. O Brasil saiu do zero e virou a 15ª economia industrial do planeta Terra em 30 anos. A China agora nos tomou esse recorde mas era nosso por décadas tanto o problema aqui se não mudou o céu o chão e nem o povo o problema aqui é que mudou a conjuntura política e a política está ao alcance da mão de uma democracia se a gente postar o povo como o elefante poderia saber da força que tem se o elefante soubesse da força que tem não falia tão dócilmente a patinha levantar ao mero estalar de dedo do domador bastava ele ter a consciência nós precisamos ensinar a força do elefante nosso povo por exemplo brasileiro ou o exemplo contemporâneo como é que a China como é que a Coreia do Sul estão hoje se desenvolvendo ora a China em 80 tinha um produto industrial que era um décimo do brasileiro desculpa um pouquinho olha aqui em 1980 80 é ontem a China tinha um produto industrial que era um décimo da produção industrial do Brasil hoje a China tem 16 vezes a produção industrial do Brasil diante das mesmas oportunidades riscos e constrangimentos da questão internacional sem as vantagens comparativas que nós temos matéria de solo de terra agricultável de minério de petróleo de tudo enquanto eles importam quase tudo eles precisam do Brasil para comer e nós estamos aqui batendo cabeça portanto eu creio nisso mas a transição começa e eu termino com a compreensão de quatro motores que estão em primeiro o consumo das famílias já mencionei é preciso ajudar a população a se libertar desse conhecimento do crédito e fazer um processo keynesiano com clareza keynesiano de gerar empregos aos milhões o quanto antes aqui quem tem essa força ainda não é o que importa mas a força aqui é saneamento básico é moradia popular porque são construção é construção civil ela emprega muita gente com problema de qualificação mais sofisticado não importa nenhum insumo do estrangeiro isso pode ser ordenado ainda antes de resolver a equação fiscal pode ser ordenado por um de outras ferramentas de crédito de agências multilaterais basta mudar algumas virgulazinhas desses protocolos neoliberais que entupiram a contabilidade nacional segundo a questão do empresariado outro motor do desenvolvimento econômico é investimento empresarial que hoje pela mesma razão daqueles o empresariado brasileiro está sem poder investir dois trilhões e a dívida capitalizada do centro do mercado brasileiro quatrocentos a seiscentos bilhões de reais dos quais caminhando aceleradamente para crédito e recuperação do idosa resultado prático nós de forma imprudente porque não temos projeto permitimos sob controle da esquerda o poder brasileiro que oitenta e cinco por cento das operações que o Brasil se faz em cinco bancos dois dos quais públicos que estão no cartel corrupção toda a direção desses bancos acaba dando no banco do Brasil na caixa econômica como pit stop estágio para entrar na iniciativa privada de sócios dos bancos e três bancos privados o Unibank por exemplo Itaú que comprou Unibank Santander e Bradesco nenhum país do mundo faz isso só para vocês terem ideia os americanos revogaram uma série de controles isso causou a crise de 2008 eles já perceberam o grave erro que cometeram mas remanescem nos Estados Unidos disputando clientes cinco mil bancos cinco mil bancos disputam via redução de juros redução de tarifa e nós permitimos o vassalagem política que 85% da estrutura financeira do país fosse apropriada por si é preciso resolver isso e o laissez-faire não tem ferramenta ou nós entramos nisso realizar o sistema financeiro dar um novo papel relevante ao banco do Brasil a caixa econômica reforçar o BNDES na contramundo que eles estão fazendo tudo seis dos treze candidatos propõem a privatização do Banco do Brasil da caixa econômica ou seja concentrar mais ainda porque é isso depois tem a questão do setor público terceiro motor é preciso que a gente coloque com clareza sem o que o Brasil não vira o jogo a questão do financiamento do Estado claro que há uma proporção dívida PIB que eu queria qualificar pelo incremento do PIB essa é uma decisão que eu tenho tomada comigo a ideia aqui é botar o Brasil para crescer e administrar os riscos tensões sequelas eventualmente que a decisão de crescer vai trazer por exemplo o Brasil cresceu cinco pontos sobre cinco pontos falta energia o Brasil cresceu cinco pontos sobre cinco pontos mais dois vai faltar engenheiro pois é mas nós já vimos isso ali no princípio do governo Dilma ainda no rescaldo do Lula faltou engenheiro no Brasil automédico nem se fala médico nem se fala então são constrangimentos mas você tem que administrar essa tensão o país crescendo e não o país retrocedendo como perdemos perdemos quase nove por cento do PIB essas loucuras de três anos nem a depressão de vinte e nove celebrada nos compêndios de economia como que é o momento do capitalismo destruiu riqueza como nós brasileiros destruímos nesse ditatino do governo Dilma para cá isso tem saída tributar mais as heranças tributar os lucros e dividendos olhar o com peito e fim nas renúncias fiscais qual é o sentido de fazer renúncia fiscal para estimular consumo de automóvel numa hora como essa agora isso aqui tudo custa voto que vai-se embora é preciso que os outros votos entendam senão vai ficar uma bela palestra uma bela teoria para o Bolsonaro administrar depois fala-me Deus vamos adiante e por fim a questão da reindustrialização do Brasil o Brasil tinha trinta por cento do PIB já em oitenta hoje remanesce a dez tendendo a zero isto aqui é o pior fenômeno que a empresa é a empresa indústria um estudo intelectual agroalitoriano que eu conheço para escrever numa tese sobre o recatom da empresa indústria o Brasil está se perdendo testemunhar de forma absoluta apática e aqui nós temos que ir não pela ideia dos campeões nacionais que só tem corrupção o cliente é livre nós temos que ir pelos grandes vetores que permite ao Brasil entrar numa cadeia global sem desmerecer nada são evidências que faltam do nosso balanço de pagamentos petróleo gás bioenergia a evidência depois o complexo industrial da saúde é uma outra evidência 67 bilhões é o que o governo federal brasileiro gasta esse ano trazendo do estrangeiro coisas que tem oitenta por cento patente vencida e você com institutozinho que a engenharia reversa lá na universidade de Montes Maros que incubam a empresa você faz uma revolução é evidente que tem outras sofisticações maiores mas nada que a inteligência seja desafiada empoderada e apoiada não seja capaz de resolver a segurança disso inclusive quero colocar em debate a lei de propriedade intelectual porque o Brasil hoje está pagando royalties por inteligência vencida socializada de forma corrupta estamos pagando royalties por patentes foi em debate todos e eu estou muito obrigado nisso aí tudo complexo industrial do agronegócio todos os fertilizantes meus compatriotas todos os defensivos agrícolas oitenta por cento do valor embarcado de um empreendimento agrícola não faz nenhum sentido nós temos aí uma estrutura uma nova linha para o mundo defensivos biológicos defensivos orgânicos que tem eu conheço bem a Embrapa muitas experiências e eu sei que o Brasil desafiado a Fiocruz por exemplo está fazendo uma nova geração de fármacos lá no Ceará nós levamos a Embrapa é uma nova linha de fármacos de base biológica que é uma coisa absolutamente extraordinária o Brasil está pronto para fazer isso o dinheiro vem na conversa nós já estamos gastando associação aqui uma convergência estratégica e por fim o complexo industrial da defesa no mundo inteiro como isto é uma despesa que é a de ser executada pela iminência nós não estamos na epidemia nem temos na iminência de guerra mas é preciso ter forças armadas com a capacidade de suasória para afirmar um projeto nacional senão não há se você não tem um modelo de defesa não há como ter projeto nacional assim como um projeto nacional sem uma política interior que projete os valores confortáveis a esse projeto nacional que tem a ver com uma relação de referências industriais transferências tecnológicas sensíveis ou regimes de financiamento rebeldes das interdições que estão acabando de liquidar nossos investimentos argentinos de novo o Brasil tem aí na questão da defesa 20 bilhões de reais de gasto por ano chegaram a ganhar os chineses uma concorrência para entregar os uniformes do exército brasileiro há três anos atrás isso foi anulado mas vejam o vexame por questão de escala e financiamento os chineses ganharam a concorrência para fornecer os uniformes do exército brasileiro agora vejam foguete o GPS que guia os caças e as naus brasileiras o GPS americano é brincadeira então vamos lá vamos lá vamos para a guerra vamos proteger o petróleo então o camarada dá uma desreguladinha de um grau no GPS o cara sai de Niterói para Manaus e chega em Angola e o mundo inteiro já está se esforçando para usar esse aparato da compra governamental a pretexto de defesa que nós brasileiros ainda que sem projeto via força aérea encomendamos o KC 390 e desenvolvemos e saiu uma joia e fizemos um acordo absolutamente original na história do capitalismo mundial os suecos nos passaram o pacote completo propulsão microeletrônico o pacote completo com diversos usos civis potenciais extraordinários do projeto do Gripen o que é que os canárias estão fazendo estão entregando a Embraer para a Boeing para destruir para fechar isso é concretude isso é o que está em debate perdão porque me apaixonei pelo auditório mas ciência e tecnologia é hoje o outro nome de independência é nesse plano que eu compreendo a questão da tecnologia tudo mais que se falar de soberania de mandar no seu próprio nariz que é o seu próprio destino de ser uma nação independente o outro nome disso modernamente é ciência e tecnologia se você tem você é uma nação independente se você não tem você é um protetorado alheio e é com essa centralidade que eu quero tratar o assunto eu pretendo descontigenciar de forma obrigatória deixando inclusive para os meus sucessores o imperativo legal que o fundo nacional de ciência e tecnologia não possa ser contingenciado eu pretendo presidir pessoalmente o conselho nacional de ciência e tecnologia porque essa é uma praia que eu gosto que eu quero dar absoluta sensibilidade sensível prioridade eu quero elevar e vou buscar isso via uma série de ferramentas Estado de empresas via estímulos e coerções democráticas que as empresas acudam de maneira nós chegarmos a um objetivo modesto mas audacioso de 2% do PIB investimento em ciência e tecnologia pelos próximos anos e eu vou e eu vou agora perder uns rotinhos depois das palmas eu vou estressar a comunidade técnico-científica para me explicar e superar a contradição de sermos o 13º país do mundo em publicação de papers de ciência e sermos o 17º país do mundo em produção de inovação isto não é mais razoável é preciso que a gente de forma iluminista respeitando toda a autonomia dos cientistas etc etc mas nós somos um país muito pobre que precisa dar utilidade prática para a vida do nosso povo para anteontem muito obrigado por sua atenção muito bom duas brilhantes falas e eu fiquei muito feliz de terminar com a discrepância entre ciência e inovação e esse é o nosso maior incômodo eu fiz parte da comissão que escreveu esse documento e o senhor vai ver que o terceiro capítulo dele é só sobre essa discrepância a gente vive num país que é um grande produtor de commodities não pode continuar sendo e o efeito pêndulo das commodities tem de aumentar de amplitude e não vai ter volta toda economia dependendo de commodities vai viver numa montanha russa e a gente não pode passar por esse sofrimento mais vezes a maneira da gente reverter esse processo é a gente ter uma capacidade de aplicar conhecimento em inovação isso a gente não está conseguindo por que que não está conseguindo? a primeira explicação genérica é que o ambiente de inovação é altamente desarticulado burocrático e ineficiente mas isso é muito geral o fato é que nós temos uma capacidade científica nós temos um cavalo de corrida preso mas a nossa capacidade científica é no sentido de produzir pecinhas de conhecimento de um quebra-cabeça que não monta porque para montar esse quebra-cabeça a gente precisa de inteligência no governo de um sistema empresarial que funcione de uma maneira diferente do que funciona o markup na cadeia de manufatura é no começo como tem cinco bancos tem também provavelmente cinco empresas que produzem aço matéria-prima e esse é o maior preço cada vez que você agrega valor você diminui o markup e no final o teu produto compete com o chinês instrumento musical uma chapa de latão custa mais caro do que um saxofone feito na China hoje então como é que se consegue isso protegendo a indústria do aço ou aportando mais conhecimento na indústria e abrindo mercado para a indústria do aço então o que a gente precisa entender é como ao invés de fazer pecinhas do quebra-cabeça é começar a montar o quebra-cabeça e para montar o quebra-cabeça a gente precisa da inteligência no governo a gente precisa do projeto homem na lua do Brasil que é a energia renovável colocando essa comunidade pronta para acelerar em projetos muito mais articulados com missão objetiva uma outra grandeza que a gente precisa valorizar e esse é um ponto parece que o problema de inovação no Brasil ele parte do princípio de descoordenação e despriorização da aplicação do conhecimento então é tudo descoordenado e não há prioridade para isso a gente tem instituições que foram criadas duramente e nós somos também apartidários uma delas é a Embrap que o presidente está aqui que pega os recursos de necessidades de empresas e põe instituições de pesquisa para planejar o seu futuro de forma a produzir impacto num setor e para isso ela recebe um terço de todos os seus custos e o resto ela tem que conseguir empresas esse sistema disparou hoje ele perdeu a prioridade em seis meses a Embrap vai fechar tem um documento sobre o que é a Embrap aqui eles estão sem recursos conseguiram crescer espantosamente é uma organização tipo Fraunhofer no Brasil e que não tem prioridade não tem visão do que é prioritado então a nossa emenda número nove ela coloca 95 ela coloca com teto de gastos e fala assim vamos ver onde dá para cortar e fazer menos barulho e ciência é o lugar onde a população não consegue ouvir esse barulho então a gente precisa reverter isso rapidamente precisamos colocar coordenação inteligência do governo projetos top down para montar os quebras-cabeças de inovação e fazer tudo isso funcionar obrigado a pergunta é mais uma pergunta rapidinho se não em primeiro lugar eu queria lhe agradecer governador a sua presença aqui muito importante eu li no seu site todo o seu projeto eu conheço a parte de ciência da bioeconomia mas o que eu queria trazer rapidamente é que o Brasil é um país tem três poderes que tem que dialogar e como é que o senhor vai conseguir várias das coisas que o senhor colocou extremamente relevantes vão depender do diálogo com o congresso nacional como que isso poderá ser é claro que não podemos prever quem vai ser o novo congresso mas sendo a tradição extremamente conservadora essa é uma de duas questões que o Brasil precisa centralizar no debate uma é o rumo a ideia o outro é como operar na realidade brasileira esse rumo e uma coisa tem muito a ver com a outra o presidencialismo à brasileira traz orgânico a ele uma lógica de impasse mas não temos que nos assustar com isso pelo contrário nós precisamos entender que isso é orgânico para tratar isso como uma variável da realidade irremovível qual é a lógica intrínseca de impasse é que o órgão que tem o monopólio do desenho institucional o congresso não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade desse molde enquanto isso o órgão que é encarregado com a saúde da economia e a regularidade dos serviços não tem centralidade no molde institucional isso é uma coisa simples de entender e temos que colocar na nossa imagem na nossa cabeça para não parecer que é habilidade ou inabilidade de alguém que está ali e tal isto posto eu tenho me dado a trabalhar com a minha experiência eu fui deputado estadual de oposição deputado estadual líder de governo deputado federal mais votado do Brasil prefeito lidei com vereador governador lidei com deputado estadual ministro duas vezes lidei com congresso e não me assusta isso eu compreendo que é um desafio mas não me assusta e vou dizer porquê eu acho que nós temos três atenuantes e um fusível eu vou falar isso na Globo a menina entendeu fuzil não fusível fuzil é o outro então primeiro primeiro atenuante para a lógica de impasse propôs dar ao processo eleitoral um conteúdo plebiscitário sobre ideias por isso que o caudilismo faz muito mal o Haddad é uma excelente pessoa dou um testemunho para todos aqui é uma figura queridíssima minha meu amigo eu estou ficando problema porque meus adversários é quase tudo colega e tal você tem que dar pancada com todo jeito e tal e o Haddad é essa figura mas o Haddad ser o atributo do Haddad presidente indicado do Lula isso vai dar merda não tem a menor dúvida se acontecer porque se der certo não dá certo compreende? pode dar certo eleitoralmente mas não dá certo porque tem que propor tem que botar a cara para bater falar que vai aumentar imposto descartelizar o banco e eles vêm para cima e falam de você falam do seu pavio curto que você é destemperado quem não sei o que e tal ou se você é ladrão então queima escapou escapa você a ideia isso diminui dramaticamente a lógica de impasse segundo do general Dutra até hoje todos os presidentes brasileiros se elegeram com minoria no congresso todos e todos tiveram poderes quase imperiais nos seis primeiros meses a um ano portanto o tempo da reforma são os seis primeiros meses e qual é a lógica? o congresso se constitui num laço com o povo essa conjuntura aí é péssima para a gente dar exemplo mas o congresso não é essa aberração toda que este aí parece não o que tem um problema de relacionamento ele se elege com o povo e essa relação ela vai se dissolvendo com os meses e ele vai sendo preso o povo volta para casa três meses depois não lembra nem o nome do deputado em quem votou e o congresso do Brasil como todos os outros é cercado de lobbies grupos de pressão de interesses práticos quase sempre dissociados com o interesse popular portanto é preciso aproveitar esse tempo em que o laço da energia do calor da política da constituição mesmo do mandato então é seis meses é o tempo da reforma e é seis meses mesmo em vez de ser o primeiro dia é seis meses chamar mediar discutir respeitar o conservadorismo o medo da mudança é uma coisa inerente ao ser humano e vamos lá e traz a mediação das universidades que estão muito distanciadas de propósito o poder político mediocrizou-se e afastou a universidade que no mundo inteiro a convergência da universidade é instantânea instantânea vem ali como é que faz e tem um milhão de pesquisadores trabalhando em calculatorial da previdência modelos previdenciários de tripilares o mundo inteiro está cheio disso e o Brasil afastou a universidade terceiro o pacto federativo rasgado é uma tragédia mas tem um lado bom por quê? porque quem tem experiência como eu sabe que o centro de gravidade da política não é Brasília o centro de gravidade da política é a federação os governadores e prefeitos que constituem os deputados portanto se você quer fazer uma negociação de atacado converge um novo pacto federativo o Rio de Janeiro quebrado não tem saída para o Rio fora de um pacto federativo novo não tem energia no Rio capaz de resolver o problema do Rio Rio Grande do Sul não tem saída do Rio Grande do Sul já estudei Minas Gerais não tem saída Minas Gerais se não tiver interação com o novo desenho do pacto federativo e aí tem que se colocar com o objetivo de restaurar as energias da federação e concentrar o sacrifício na União que tem mais margem que não tem limite para endividamento que não tem uma série de ferramentas que a ortodoxia não quer deixar acontecer mas isso tudo energiza a política e restaura o ambiente do país crescer novamente e qualificar serviços públicos portanto trocar no atacado a ideia de cooptar deputado pelo suborno para o presidente virar testa de ferro o PSDB fez isso nunca mais ganhou eleição nacional o PT fez isso o presidente Lula está na cadeia evidentemente que esse caminho não funciona o caminho que funciona é correr o risco de fazer uma negociação de atacado via mediação de estados e municípios dos governadores terceiro quer dizer o fusível agora o fusível é convocar o povo que remanescer de face convocar o povo para votar diretamente através de plebiscitos e referências só assim uma sociedade madura enfrenta suas contradições você imagina que algum congresso vai revogar privilégio previdenciário sabe quem são os privilegiados os juízes os políticos estão tudo apavorados qualquer garoto do ministério público agora tutela os prefeitos representa contra governador manda prender qualquer garoto virou maderna completa institucionalidade brasileira agora imagina um deputado lá no gabinete dele só vamos acabar com o privilégio de que o o auxílio moradia não sei o que e tal para juiz que tem residência é uma imoralidade e agora vai ser ilegal o cara diz assim o senhor vai votar esse negócio aí mesmo trancadinho no gabinete e o povo em casa falando mal dos políticos o deputado faz o que então tem que mandar o povo votar olha aqui os privilégios vota aqui você quer que mantenha o privilégio vamos mandar 90 a 10 a gente mandar plebiscito por isso que a elite brasileira não tolera a ideia de plebiscito eles ficam falando que é chavismo e rezar né sempre ajuda muito bom sou Edson Watanabe diretor da COP queria agradecer mais uma vez a sua visita ano passado estive lá e falar de um alguns comentários que eu ouvi no final da palestra dos professores disseram assim esse cara estudou direitinho os números e estar sabendo das coisas acho que foi um bom comentário gostei de ouvir que vamos chegar a 2% do PIB mas falando do sistema judiciário eles já estão a mais de 2% há algum tempo e dizem que vai subir mais o resto do mundo o sistema judiciário o resto do mundo seria um quinto disso aproveitando aí eu fui intimado pelo presidente a ser o coordenador da reunião magra da Academia Brasileira de Ciência do ano que vem na hora senti bastante honrado mas logo depois uma acadêmica falou assim tem feito mas o tema são os 17 ODS que eu não sabia na época são os objetivos do desenvolvimento sustentável e tem o quarto o primeiro é a erradicação da pobreza o quarto é o da educação que parece que funcionou bem no Ceará eu acho que aquilo que você falou são 21% jovens chegando na universidade mas que terminam o ensino médio é pouca coisa acima disso tem que dar uma mexida muito grande que eu acho que começa pela valorização do professor ninguém quer ser professor eu digo repito sempre eu sou brasileiro apesar de muita gente não acreditar e fiz o doutorado no Japão e lá eu descobri que político é chamado de professor e um dia eu perguntei mas todo político dá aula não é porque é o tratamento mais respeitado nós precisamos fazer algo similar isso isso foi feito no Ceará também tem a ver com isso hoje pouca gente quer ser professor principalmente no ensino médio não é reconhecido pela própria população eu acho que precisa de algo grande outro ponto que eu acho que precisa reverter esse problema da inovação é que o jovem ele não está confiando e não quer arriscar fiz uma palestra na USP um ano e pouco atrás 50 alunos perguntei quantos queriam ir para o mercado 46 querem ser funcionário público como é que a gente vai resolver isso eu acho que tem que melhorar a confiança talvez o seu discurso todo esteja no caminho de aumentar a confiança e aí ter mais jovens querendo arriscar e aí sim sair uma Apple ou alguma coisa desse obrigado Oi eu vou só fazer uma última pergunta meu nome é José Otávio eu sou responsável pelas relações exteriores do Centro de Ciências e Matemáticas e Naturais da UFRJ e lá a gente tem muitos jovens que querem arriscar e muito primeiro quero dar um abraço do pessoal de Heri Eitaba e Amanaiara no Ceará que são os donos lá das coisas e a pergunta é a seguinte inteligência artificial como você vai colocar porque esses jovens estão fazendo empresas maiores e querem lançar ano que vem no Ceará no dia do eclipse o projeto Minerva Marte juntando todo mundo para levar o homem a Marte saindo aqui de um projeto do Brasil olha não há educação sem professor e o professor significa basicamente um retreinamento profundo e o devido prêmio pelo entusiasmo de trabalhar isso é uma obviedade é um truísmo nós lá no Ceará nós começamos tentando resolver isso que é a parte óbvia prédio qualificado professor melhor remunerado eu como governador tinha o objetivo anunciado de superar no estado o salário da iniciativa privada que no Ceará bate um bolão também na educação 40% das vagas do ITA esse ano foram conquistadas para os cearenses um deles um deles de escola pública os outros 39 de escola privada mas já já vai começar a vida da escola pública mas o resultado pedagógico cumprido esta etapa não foi tão brilhante foi aí que nós pela tentativa a erro descobrimos que tínhamos que fazer outras coisas e foi tentativa a erro porque não havia manualização e a ideia básica que nós percebemos tem duas naturezas primeiro paradigma pedagógico a educação que se oferece ao jovem brasileiro isso quanto mais velhinho ele vai ficando passou dos 12 14 anos vira uma tortura ir para a escola ele tem que tomar banho pentear o cabelo calçar um sapato tudo isso é muito ruim pegar o ônibus nessa idade é um horror e chega lá o professor se esforçando na lousa com um giz dizendo Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil dia 22 de abril de 1500 por acaso para o menino aburrubo em casa se ele tiver um desses oclinhos ele pode viajar com Pedro Alves Cabral na nau ele pode terra vista ele pode ver a primeira missa assistir na internet então isto é essa escola do decorebe é um lixo nós precisamos jogar na lata do lixo isso exige todo uma retreinamento requalificação remotivação e a ideia de fazer isso contra remuneração prêmios e uma emulação e o mais lindo lá no Ceará é a emulação que se criou é uma emulação não é salários espetaculares enfim nós pagamos o piso e um pouquinho mais em alguns lugares e nós reforçamos o dinheiro dos municípios com a mudança na lei do ICMS que eu pretendo fazer com uma condicionante da renovação do Fundeb que agora vai caducar então lá é o seguinte o município recebe se ele atingir os scores de avaliação ele recebe um adicional do ICMS então os municípios passaram a rivalizar nós damos as boas práticas fazemos o treinamento a supervisão a melhor escola adota a pior escola um processo de jumelage não assume a adoção mesmo das boas práticas enfim tem todo um conjunto de coisas isso é um lado da questão o outro lado é subfinanciamento porque essa escola nova ela tem que ser em tempo integral e ela tem que ser profissionalizante não necessariamente todas mas ela tem que ser em tempo integral todas e hoje você tem muito poucas no Ceará nós já temos uma de cada três começamos a fazer pelos ambientes da periferia mais pobre toda essa garotada a evasão escolar a evasão escolar nessas escolas é zero o nível de aprovação é 96% e todos os alunos são supervisionados individualmente uma avaliação aqui por indivíduo não é negócio de amostragem nem progressão automática acabou isso lá não tem mais isso é tudo avaliado individualmente com reforço escolar para também a outra grande causa de evasão é a desfuncionalidade da idade séria que a garotada começa a ficar desestimulada de ficar convivendo com a turminha mais nova que ele já ficou mais velho é um terror e chegamos a sofisticação por exemplo na escola na escola no fundamental de aluno autista é um professor para cada um custa nada um professor para cada autista isso tudo funciona aí tem um centro de línguas de adesão voluntária está disseminado em Sobral tem um centro de línguas e laboratórios para despertar vocações para as aptidões física, química matemática etc e o subfinanciamento tem que ser resolvido primeiro com a revogação da emenda 95 é uma aberração que se introduziu na vida brasileira que já está comprometendo o próprio custeio dos institutos federais de educação por exemplo o próprio custeio já está colapsando Reniutaba e Amanaiara estão pertinho da minha cidade Sobral satisfação lhe ouvir mais uma vez essa é uma casa que festeja ou dá valor a questão da racionalidade da didática qual você é um mestre é bastante racional no seu raciocínio bastante didático então aqui eu acho que você ganha votos com essa postura que você coloca aí no entanto eu estava lendo ontem o terceiro livro do Harari e numa das passagens que ele coloca lá ele diz o seguinte numa eleição o voto não é feito por pessoa usando racionalidade mas emoção e paixão o que nós vemos aqui no Brasil hoje nesse processo é que uma pessoa os candidatos racionais estão digamos perdendo votos ou estão não adquirindo a liderança dos votos e aquele que não tem nenhuma racionalidade nenhuma proposta concreta por um simples acidente um simples fato lamentável que ocorreu de repente passa a crescer que claramente demonstra uma emotividade uma paixão que está no eleitor como é que você vê essa questão certo da da eleição em que pé está nesse momento eu gostaria de ter essa sua visão nesse momento a solução para isso é achar um ponto de equilíbrio então se eu estou conversando com a liderança do pensamento científico brasileiro evidentemente que ficaria muito exótico eu fazer aqui alguma coisa de eu já sou meio avesso a isso tem um horror esse populismo latino-americano que acho que nos faz um mal tremendo mas a relação com o povo eu sou um velho ganhador de eleições no Ceará nunca perdi nenhuma e no dia que eu perder eu caio fora porque as pessoas que me conhecem não votam em mim como é que eu vou votar isso aqui é uma pinicadinha no Haddad pronto uma emoção também é fazer as pessoas rirem então isso é uma emoção eu fiz de brincadeira aqui mas veja bem não deixe que a sua expectativa e a sua militância seja abatida por pesquisa pesquisa é um truísmo é um retrato de um momento pesquisa eleitoral e a vida não é retrato a vida é filme então essas eleições são eleições completamente únicas na história brasileira mas se você quiser compará-la é uma eleição semelhante a de 89 com uma diferençazinha que não é trivial dada o que é que é 89 é um fim de ciclo o país encerra a ditadura tem o trauma do governo da morte do Tancredo e o assumição do Sarney olha aí como muda pouco PMDB a merdalhada geral de corrupção de fisiologia de inflação o diabo e não há uma liderança natural então a população em 89 olhou para o processo as lideranças tradicionais não decolaram Aureliano Chaves Ulisses Guimarães que eram as pessoas que vinham das estruturas estavam muito desmoralizadas e a população inclinou-se por uma coisa que hiperfraturou é impressionante olhar isso hoje e aí vem o Collor que foi empacotado pela grande mídia como a resposta àquele momento então era o moralizador era o caçador de marajás o homem que ia moralizar botar o país em ordem com a chicotada e fazia a apologia da modernidade neoliberal não muda nada olhar o discurso do Amoeda igualzinho igual é uma coisa impressionante e aí você vai e o Lula aparece como negação desse negócio aí como uma ruptura grave e surge um pensamento que tentou cicatrizar 64 surge um pensamento que é o trabalhismo e um certo socialismo democrático que sempre tiveram uma entrada na classe média o socialismo democrático e o trabalhismo entrada no povão mas o Brasil mudou radicalmente de 64 para essa data e aí você vai ao processo eleitoral vai o Collor lá embora Bolsonaro e vem aqui o Lula o Brizola e o Covas ali mais ou menos no empate e aí algumas coisas específicas aconteceram por exemplo o Brizola por conta de 32 não vai a São Paulo o Lambos Paulista não sei o que pá 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 resultado o Brizola perde para o Lula por 400 mil votos no Brasil todas as simulações de segundo turno o Brizola ganhava do Collor o Covas ganhava do Collor e o Lula por antipetismo naquela época muito violento perdia para o Collor e o Brasil optou 400 mil votos um incidente o Lula passou e deu vitória ao Collor tudo é muito diferente aquela era uma eleição isolada esta é uma eleição em que estruturas vão ter um peso de 2, 3% no mínimo então por exemplo por que a Marina começa a assumir primeiro por falta de identidade de posicionamento e segundo uma absoluta indigência estrutural tem um candidato a governador não tem um candidato a senador em canto nenhum e essa é uma eleição isso vai ter uma influência em 2, 3, 4 pontos pode acontecer críticos para fazer a diferença o protesto está indo embora que é a negação da política se não for a facada que é uma tragédia mesmo ele já estaria desmilinguindo mas ele é o cabra marcado para perder eleição se a gente não cometer imprudência por que? porque a rejeição dele é a maior de todos nós não cometemos imprudência não botarmos o egoísmo o justo apetite partidário são naturais mas pensar um pouco no país a gente derrota ele tenho confiança nisso claro ele tem mais cabelo do que você então FGV sei bem sei bem é voluntário pode votar até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mencionei aqui que é aí que se constrói a alteridade E mediei, como eu disse lá na origem, mediei o conflito A minha questão entretanto é pragmática do seu ponto de vista dos furos Por onde se esvai a poupança nacional brasileira O Brasil já passa de 15 bilhões de dólares o custo de patente, o custo de royalties E nós precisamos por causa disso tapar esse furo quanto antes Não quer dizer em nenhuma hipótese antagonizar patente com ciência, em absoluto Eu sei que não existe pobre de nível médio Ainda que ele não tenha uma profissão técnica, treinada, etc Basta que eles tenham uma escolarização qualificada Em nível médio ele se evade da pobreza e da miséria Portanto não há esse antagonismo na minha cabeça Apenas eu quero resolver o problema E a brincadeira, a brincadeira assim é porque é uma fórmula da gente fazer as coisas com bom humor Eu me preocupo, agora eu vou fazer racionalmente O Lula indicou o Haddad, candidato a prefeito de São Paulo E o Haddad postulou a reeleição e perdeu no primeiro turno por um façante como o João Dória E tirou 16% dos votos, perdeu em todas as urnas de São Paulo Pronto, falei sério Continuo sério Vocês estão rindo e eu continuo sério Vamos fazer essa brincadeira com o Brasil? Vamos, vamos, não tem problema nenhum Ele, por exemplo, se for para o segundo turno eu voto nele Simples assim Como votei nos últimos 16 anos Engolindo tudo que eu não precisava engolir E agora passado tudo, está lá e ele foi para o Ceará Eu que sou de lá Eu que sou de lá Não aceito o apoio de Eunício Oliveira Denuncio a Eunício Oliveira porque é golpista Está lá E ele vai e desce no Ceará e abraça a Eunício Oliveira Eu estou sem palanque em Alagoas Porque eu não aceito a aliança que o meu partido fez com o Renan Calheiros Filho Eu ainda podia até relativizar Eu não aceito O Haddad vai lá E abraça o Renan Calheiros Pois eu nessa eleição provavelmente não irei a Alagoas Porque eu não vou me deixar fotografar com o Renan Calheiros Porque essa intransigência faz parte da minha linha de conduta no Brasil Simples assim Agora eu falei sério pra cacete Ciro, então nós temos já notícias da sua assessoria Não, vamos continuar A assessoria reprograma Ah é? Reprograma o voo Eles estão dizendo aí que tem voo Aí que vai tudo bem Eu ando de jatão da Gol Então tá bom Eu ando de jatão da Gol e ele não me espera Mas como é ponto aérea a gente dá um jeito Eu quero fazer um comentário só Como controle aí Fazer um comentário que é o seguinte Alô, alô É Fernando Então vamos pegar mais três Vê aí, tá bom? Eu controlo Eu controlo o público aqui E você controla a sua assessoria Perfeito Tá bom? Bom, eu quero só aproveitar o que disse o Edson O Watanabe Sobre a reunião magna do ano que vem Que vai ser sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável E eu queria aqui fazer um convite e uma proposta Caso você seja eleito A proposta é a seguinte O presidente eleito tem a possibilidade, a sua equipe De fazer alterações no orçamento para 2019 E eu acho que é uma oportunidade que não deve ser perdida De manifestar concretamente Sua visão sobre a importância de ciência e tecnologia Aumentando os recursos para ciência e tecnologia em 2019 Então essa é uma proposta que eu faço O convite É baseado na seguinte observação Caso você seja eleito Nos Estados Unidos Quando novos membros da National Academy of Science Tomam posse O presidente dos Estados Unidos Costuma ir lá O Trump não vai Mas o Obama ia Tá certo? Ia prestigiar a cerimônia O último presidente do Brasil Que prestigiou uma posse de novos membros da academia Foi Itamar Franco Que é um feminista Então eu quero convidá-lo Caso você seja eleito Para vir a posse Novos membros da academia Que ocorrerá no Museu da Manhã Aqui no Rio de Janeiro No dia 15 de maio de 2019 Anota na agenda, combinado Essa é uma promessa fácil e prazerosa de fazer Não, mas vocês vão ver Eu estou sentindo que eu vou ganhar a eleição Vocês vão ver Vocês vão ver o nível de intimidade que nós vamos celebrar O Brasil precisa de vocês Muito mais do que vocês supõem Mas muito mais do que vocês supõem Eu vou usá-los, mas pesadamente Candidato Eu sou antropólogo E sou do Museu Nacional E eu digo isso só para não precisar me estender Eu queria saber Como é que o modelo Que nós todos queremos De desenvolvimento nacional Vai avançar Vai realmente realizar Um desenvolvimento nesse país Sem criar desertos para trás Desertos que não são só museus incendiados Mas também são Bairros inteiros abandonados Nas nossas cidades Índios abandonados Amazônia desertificada Como conciliar Esses dois pontos do nosso dilema Talvez o Brasil Seja o último país do mundo Que possa dar ao planeta Terra Um exemplo prático Do que são esses conceitos Meio metafísicos Meio que posto numa retórica identitária Quando deviam permear A própria compreensão De estarmos diante da vida Na terra Que é a ideia de desenvolvimento sustentável De trás para diante Na Amazônia Que eu conheço bastante detalhadamente Um zoneamento econômico e ecológico É absolutamente praticável Absolutamente praticável Hoje o Brasil tem 66% do nosso território Já sob proteção 66% Nenhum país do mundo tem nada parecido O que nos solta É o que os americanos chamam de enforcement A gente não tem propriamente uma palavra A gente chama aqui Lei que pega Precisamos fazer que as leis peguem E aí não pode ser só a ideia da repressão Porque veja como o nosso país é estranho Para ficar numa palavra Ou diria melhor As nossas lideranças são estranhas O Brasil na década de 70, 80 E ainda comecinho da década de 90 Atraia migrantes do Nordeste, do Sul Para a Amazônia E a condição sine qua De titular a terra imposta pelo INCRA Era desmatar a metade Veja o que eu estou dizendo Era condição legal Para o cidadão receber a titulação da terra Saindo do ambiente dele Do interior do Ceará Do interior da Paraíba Da metade sul do Rio Grande do Sul Que decaiu economicamente de forma violenta Esses são os grandes fluxos migratórios Foram para a Amazônia E a condição era Se você desmatar a metade Nós vamos lá, testamos E você pega o titulo de terra E essa gente Agora está criminalizada Por aquilo que deram a ela Como condição sine qua E nós não treinamos essas pessoas Elas só sabem fazer uma coisa Que é a memória que eles trouxeram Da metade sul e do Nordeste É criação extensiva de gado Criação extensiva de gado E aí não tem Não tem introdução de novas De novas atividades econômicas Por exemplo Descobriu-se na Transamazônica Ali na altura de Altamira Que o cacau Que devastou-se no Recôncavo Baiano Pela revastória de Bruxa Dá lá uma produtividade Quase duas vezes O cacau da Bahia Descobriu-se E aí começou-se a produzir cacau Alguém descobriu uma essência Uma madeira Da Malásia Uma certa indenização Porque a Malásia Biopiratiou a nossa seringa No meados do século XX E tomou o mercado do Brasil Porque era extrativista E lá eles são intensivistas Na produção de coisas E agora essa essência Está lá sendo produzida Mais cara do que o mogno Tudo por acaso Se a gente faz O zoneamento econômico e ecológico A gente desestressa A floresta para trás Porque a lógica é Desmata, bota o gado A terra morre Desmata, bota o gado A terra morre E fica esse deserto Que você está falando Então isso é uma evidência Na questão urbana Parece que há uma centralidade Hoje Que você precisa fazer Um repovoamento Dos centros Das cidades Com moradia Porque os centros Por regra São hiperinfraestruturados Fibra ótica Gás Energia Enfim Saneamento Etc E as pessoas Pela especulação E eles chamam É que chama Tem um nome Gentrificação Hein? Eu estou aprendendo Esses nomes Gentrificação Então quando a infraestrutura Chega O povão pobre É empurrado para fora Só o estado Pode fazer uma mudança E aí você tem Algumas experiências Que já estão começando A acontecer Na outra parte Metafórica Da sua Da sua expressão E eu Na hora que você me disse De onde vem Já me deu a mesma amargura Que eu tive Quando eu assisti ali Sabe Eu tive duas vezes Pela primeira vez Nos 60 anos de idade Vergonha de ser brasileiro Uma foi quando eu vi Compatriotas nossos Queimando roupa De crianças e mulheres Migrantes Refugiados da Venezuela Queimando roupa E cantando o hino nacional E a outra foi Quando eu não acreditei Que estava vendo O museu nacional Se queimando Eu tive vergonha Duas vezes De ser brasileiro Nesses últimos dias Sinal de que Esse é o pior momento Da vida brasileira Isso daí tem a ver Com a recelebração Do país Com trocar A pedra Que entrou no coração Aí No lugar do coração Das nossas elites E forçar uma mão Isso só acontece Energizando a política Esquentando a política Só fazendo assim Bom dia Meu nome é Pedro Sou mestrando Do CBPF Centro Brasileiro De Pesquisas Físicas Você é bem objetivo Aqui Primeira pergunta Como a comunidade científica A FAPERD Aproveitando que o Rob está aqui Qual o papel de órgãos Como a FAPERD Terá no seu governo Veja Eu vou dar grande centralidade A questão técnico-científica Por tudo quanto Eu tentei demonstrar Hoje aqui Ainda que abusando Da sua paciência Mas uma das tarefas Que o Brasil precisa fazer Em linha com as melhores Práticas internacionais É dar caminho Para jovens inovadores E empreender E isso basicamente Tem que ser feito Com venture capital Que é um tipo de capital Que não lhe exige garantias E nem 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 sociedade Nem é empréstimo Nem juro É uma associação A um capital De alto risco Que se remunera Pelo êxito do empreendimento Isso supõe um desenho De estruturas Que o Brasil não tem Tem uma experiência Em Santa Catarina Uma experiência No Rio de Janeiro Uma experiência No Ceará Mas não tem uma experiência Nacional com a centralidade Devida Venture capital É uma coisa Muito arriscada Portanto exige Uma institucionalidade Um colegiado Em que vocês Terão um papel essencial Para julgar A potencialidade Daquilo Para não haver desperdício Nem corrupção Nem clientelismo Que infelizmente São pragas Das nossas práticas Tradicionais na política A outra coisa É incubar Porque normalmente O jovem cientista Ele não tem capacitação Gerencial instantânea Então Acesso a mercado Compreensão Da gestão Contabilidade Administração Práticas Etc Uma série de questões Isso tudo se produz Na experiência internacional Com incubadoras de empresa Isso é uma coisa Que também funciona Bastante bem Isso é o papel Que nós temos Muito pesadamente De germinar no Brasil Bom dia Boa tarde Boa tarde Uma questão Que aqui Nesse encontro Que nós estamos Tendo esses dois dias Aqui na academia Sobre os projetos Grandes projetos De cooperação internacional Além da questão De recursos Que o Luiz Levantou muito bem Que inclusive Já foi respondido Sobre a sua Perspectiva Para o próximo ano Que está nos Agoniando extremamente É a questão Também da burocracia Então a gente Que critérios O senhor usaria Para estressar Essa máquina Extremamente burocrática Que atrapalha Profundamente a ciência Brasileira Então nós fizemos Um esforço muito grande Academia, SPPC, Helena, Todas as entidades Para criar o marco legal Que está na Constituição Brasileira Aprovado por todos Os deputados e senadores Por unanimidade E no entanto Isso não tem realidade Na prática A gente continua Com a burocracia Tremenda Atrapalhando profundamente A ciência brasileira Professor, agradeço A SBPC Terá também um papel De grande centralidade Porque eu acompanho Desde longa data Eu tenho acompanhado Com a professora Helena Essa questão Onde eu me encontro Com cientistas Surgem essas questões Uma vez encontramos O reitor Da Universidade Do Hospital Einstein E ele Absolutamente indignado Porque ele não consegue Importar reagentes Ele não consegue Importar microscópios Ele não consegue E eu já me Contaminei com isso Estudei O Marco Depois dessas reflexões Todas Estive ali Com jovens cientistas E assim A minha ideia Eu estou brincando Então é uma brincadeira Aqui porque eu ando De bom humor Mas a minha ideia É criar virtualmente O Ministério do Absurdo Ele vai durar Seis meses E a ideia É basicamente Virtual Não precisa contratar Ninguém Vai ter na internet Um lugar onde os brasileiros Podem denunciar absurdos E eu vou resolver Pessoalmente Em cima da perna Como eu já fiz Quando governador Aquilo que for Essencial Alguém vai me explicar Vai ser sumário Essa norma aqui Que diz que tem que ter Quatro cores Uma embalagem De remédio Existe essa norma Da Anvisa Quem botou Esse tatu Nesse toco aqui Me explica Qual é a razão De ordem pública E tal Então está revogada Então eu vou Sabe o Hélio Beltrão É um pouco Falando sério Eu quero fazer um pouco E assim Todo este entulho Será revogado E vai se inverter A relação Se alguém Que merece Confiança Salvo Excepcional Decepção O nível Exemplarmente É a comunidade científica Se o país É assim Não O cientista Está usando Dinheiro Para roubar Não é provável Não é provável Mesmo Estatisticamente Pode se confinar Então inverte a lógica No Brasil É um legado Lusitano Que você não resolve A contradição Da vida Inventa uma lei Não tem a lei A lei do teto É isso Não existe isso Em nenhum lugar Do mundo O mundo inteiro Tem um tormento O mundo moderno Não existe mais Não existe Mas é o legado E por trás disso Toda a igrejinha De poder Não é preciso Desmontar E assim Vocês podem fazer Eu já disse A professora Helena Pode fazer a lista Pode fazer a lista Que vai ser revogada Sumariamente E haverá uma ouvidoria Do meu lado Que esse ministério Será extinto Em seis meses Mas a ouvidoria De ó Apareceu um absurdo Aqui que não tínhamos visto ainda Traz o absurdo Que eu vou resolver Nós estamos fazendo No Ceará Então pegamos o seguinte Como é que faz O licenciamento De uma empresa Tudo tem razão de ser Lusitanamente falando Com todo respeito A nossos irmãos Tudo tem razão Então é o seguinte Você pode abrir Um comércio Sem o alvará do bombeiro Não pode Aconteceu aí o museu Então você pode abrir Uma empresa Sem a vigilância sanitária Ver as condições de salubridade Não pode Mas você pode fazer diferente Por exemplo Como é que a gente Está fazendo agora lá A ideia é que a gente Tem um manual Bota as normas Do bombeiro Bota as normas Da vigilância sanitária Bota as normas Da fazenda municipal Da fazenda estadual Da fazenda federal Bota tudo no manual E o camarada Assina dizendo Que leu E está de acordo E aí solta o alvará E ele entra em funcionamento E a fiscalização Vem depois Claro que é assim Porque aí se inverte A presunção Eu presumo Que você é decente E vou dar tratamento Severo à exceção Que é o que nós vamos fazer Vamos Vamos Vou correr lá Vou correr lá Para o Jatão Botou o Carlos Gadelha Só estava aí Eu não tinha visto Botou o Carlos Gadelha Fio Cruz Só para encerrar Eu agradeço Muito a presença do Ciro Aqui Desejo-lhe boa sorte Na campanha Agradeço a presença De todos vocês Quero dizer também Para os participantes Do simpósio Que nós estamos organizando Nós vamos começar Um e meio em ponto Porque afinal de contas As ideias só não bastam É preciso ter algum alimento Nesse meio tempo Tá bom E vamos em frente então Espero ter outros candidatos Aqui também Vamos discutir com eles Com a intenção Muito forte De colocar ciência e tecnologia E inovação Na pauta Dessas eleições Então eu agradeço A sua contribuição Para colocar esse tema em pauta Muito obrigado A sua cabeça Que está lá Deixando tudo Se eu levantar Vai ter a foto Vem 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 Vem